É repertório novo, coisa linda demais Nosso amor já não existe Só porque ela não quis Mas meu coração insiste Me provoca e não desiste Só como ela é feliz Insistente coração Por favor me deixe em paz Tá batendo por paixão É insistência sem razão Pois pra ela tanto faz Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Insistente coração Insistente coração Por favor me deixe em paz Tá batendo por paixão É insistência sem razão Pois pra ela tanto faz Coração batar direito E retire do meu peito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Coração batendo por paixão Nosso amor chegou ao fim A paixão A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia A paixão judia A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia Hoje eu vou beber Tô escabriado Se eu falar bobagem Devo ser perdoado Porque são sintomas De um apaixonado A paixão maltrata A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia Os males tô despeito Eu sou o meu doutor Dou a volta por cima Pula a minha dor Porque eu fui ferido Pelo espinho do amor A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia Vivo amargureando Uma paixão recolhida Se meu bem não voltar Busco outra saída Encontro outro amor Encontro outro amor Pra amar na minha vida A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Tô escabriado Se eu falar bobagem Devo ser perdoado Porque são sintomas Mais de um apaixonado Lindo demais Lindo demais Chama no Fórum gaiteiro Valdir Pazza Alguém 2021 É um repertório Cabeça branca Cabeça branca Cabeça branca É um cidadão de bem Um empresário Que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E patrocina Um churrascão Em alto mar A mulherada De copo Na mão biquíni Que ainda tá postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o Cabeça branca O champanhe quem banca É o Cabeça branca Porque a novinha Na hora da céu Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o Cabeça branca O champanhe quem banca É o Cabeça branca Porque a novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Cabeça branca Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina E patrocina um churrascão Em alto mar A mulherada de copo Na mão biquíni Com o dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o Cabeça branca O champanhe quem banca É o Cabeça branca Porque a novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o Cabeça branca O champanhe quem banca É o Cabeça branca Porque a novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece E a mulherada de copo Na mão biquíni Que o dental postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o Cabeça branca O champanhe quem banca É o Cabeça branca Porque a novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o Cabeça branca O champanhe quem banca É o Cabeça branca Porque a novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece O coroa não aparece O coroa não aparece Eu já cansei Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer O belangrata não tem pena Do meu pobre padecer Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer A belangrata não tem pena Do meu pobre padecer Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só que me resta é penar Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só que me resta é penar Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto essa ingratidão Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto essa ingratidão Eu vou-me embora desta terra Quero parar é de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver Eu vou-me embora desta terra Quero parar é de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver 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 Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida, que eu amo de montão Tá brigada comigo, eu não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou, já deu separação Eu vou beber mais uma pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim, mas está faltando a flor A minha cama tá fria, sem o seu calor Meu peito apaixonado, meu peito apaixonado, tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar, eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Olha, eu só vou contar pra vocês Porque vocês são meus amigos Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, agunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Eu já estive nos teus olhos Eu já estive nos teus sonhos, já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro, fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Já fui teu amor eterno, ou então pra toda vida A pessoa mais querida, a presença preferida Dentro do teu coração O meu mundo era nós dois, na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia, teus defeitos eu não via E hoje sei que foi em vão Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Música Levantando o poeiro sinuelo berra Batendo sincero sobre o pastoreio Refugão me insiste e vem golpeando o laço Simcha meu picaço atirando o freio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num fundão de campo a gritar com a doiada Pra vir pra mangueira numa manhã unia Duro no brasil, no arisco e ligeiro Atiro os puxeiros do meu cúcio amigo Garroteando a tropa no berro e no poise Arrojado e valente a camperiar comigo Quem tem fé no braço armado abaixo, cheira Reto água escasso sobre o tirador Já caia carcada ao centro da mangueira Pronto pra peixeira do peão castrado Ao cair a tarde a garveia acordeona Revis a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma eco a lazona Me fui pra mangueira dar um tiro no enlaço Levantei o braço e mandei um trançado Carlei um zebu que já bolhou verrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatei no chifre e saiu trocando A cachaça na guampa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi Cê de mão em mão a canha vai e vem Os bagunça cinza só bateu o tição Castração a piala o outro é igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Ao cair a tarde a garveia acordeona Revis a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma eco a lazona Me fui pra mangueira dar um tiro no enlaço Levantei o braço e mandei um trançado Carlei um zebu que já tombou verrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatei no chifre e saiu trocando A cachaça na guampa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi Cê de mão em mão a canha vai e vem Os bagunça cinza só bateu o tição Castração a piala o outro é igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão É madrugada no romper do dia Em que o sol nasce iluminando o pão A vaca verra chamando o terneiro E na rezinga a passarada canta Lá na coxilha o pé de espia a porta E na canhada o gado vai passando Eu admiro a lei da natureza Mas os meus versos mesmo trabalhando E na coxilha o pingo Usando igual meu pensamento Que eu comprei em lagoa vermelha E o cachorro companheiro e tanto Que cuida o gado e também das ovelhas No meu pescoço um lenço colorado E eu ganhei de um compadre meu No coração o patriotismo bárbaro Maior presente que Deus me deu O dono velha dono do rodeio O gado canta dono do teleiro E a porcada solta no pinhão E na guaiaca um maço de dinheiro Na minha fazenda eu tenho de tudo Roça de milho, feijão e trigo E de noitinho pego na minha gaita E canto versos para os meus amigos Minha chinoca que é linda demais Me ajuda muito, muito me distrai E agorizada por ali brincando E o companheiro que é meu velho pai Levanto cedo e trabalho muito Um gaúcho guapo que mora lá fora Olhando um doce e campeira e ando Com quem Deus e Nossa Senhora E nos domingos eu vou pros rodeios Violão e gaita embaixo do braço Parra carmada e muita festança Inconcilhado pra ganhar um laço Companheirada por ali parreando Tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia eu volto pro meu rancho E assim eu honro a nossa tradição Com quem Deus e Nossa Senhora Eu nasci pra te amar Você é a minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Somos dois Somos dois apaixonados Nosso amor Nosso amor não terá fim Cuida de mim Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faça tudo que eu puder Mas me agrade meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Quem quiser saber seu nome Não adianta me perguntar É ciúme que eu tenho De alguém querer te amar É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração Quem quiser ver seu retrato Não me peça que eu não mostro É ciúme, é paixão É ciúme que eu tenho É por isso que eu não mostro É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração É amor, é amor que vem do coração É amor que vem do coração É amor que vem do coração É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é amor que vem do coração É ciúme, é paixão É amor que vem do coração Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste Sinto falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo De um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso E você me escreveu E você me escreveu E você me escreveu quando eu te conheci Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Hoje eu me sento no murinho lá da rua Desconfiada Com medo de seus pais Seus olhos me olhavam Mas fingiam não me ver E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo De um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Coisa linda demais Coisa linda demais Coisa linda demais